E voltando mais uma vez, estou aqui num túnel que foi inaugurado, muito assim, é recente, não é tão novo, mas é recente, perto dos outros da cidade, que ele liga a região oceânica de Niterói, bom, aqui é a praia de São Francisco, região de São Francisco, Charitas, Caraí, centro, é uma outra rota, e esse túnel ajudou bastante a desafogar o trânsito de Niterói, Niterói, pra quem não conhece, é uma cidade ouro, é uma cidade muito pequena, mas com muitos habitantes, é uma concentração muito grande de condomínios e prédios, que acaba deixando o trânsito infernal, vocês viram ali, quando eu estava em Caraí, aqui, onde eu estava reclamando dos sinais, dos engenheiros burros, engenheiros de tráfego burro, né, que é um trânsito muito encavalado, e olha ali, ali tinha três pistas, né, então esse túnel aqui ajuda um pouco a desafogar o pessoal que está saindo aqui dessa região pra ir pra região oceônica, não precisa se fazer o caminho velho, sobe por esse caminho, e é melhor, e você evita uma subida, porque quando você vai pro outro lado, a gente vai passar por essa subida, vocês vão ver a subida, quando a gente passa por ali, né, é subida, então você consome mais combustível, mais troço, tudo mais, mais tempo, e aqui não. Aqui já é a região oceânica de Niterói, a gente vai passar pela Lagoa de Piratininga, a Lagoa de Piratininga de Niterói, e dá-lhe sinal fechado. Abreu, vambora, saí dessas lerdezas. Esse aqui é o famigerado BRT de Niterói, a obra mais inútil dos últimos tempos. Inútil por quê? Uma, que os ônibus demoram uma eternidade, começa por aí. Outra, é só um determinado de ônibus, tipo de ônibus que acessa aqui, não pode ser os ônibus municipais tradicionais. O outro, como vocês podem ver, só tem uma faixa, ou seja, se um ônibus se enriçar nessa faixa, fodeu para a porra toda. Se tiver uma batida, fodeu para a porra toda. Então, é a obra mais inútil de Niterói. Aqui é a Lagoa de Piratininga, plaquinha. A Lagoa está se levando a uma revitalização, né? Descoluição da Bahia. Esse é o posto Golf que eu falei, ó. Antigamente ele era, estava no posto Fit e mudou, era a gasolina Golf, mas agora mudou tudo para Golf mesmo. É esse posto aqui que eu já abastecido duas vezes e consegui uma ótima média de quilometragem. Vê na próxima média, vou fazer mais dois abastecimentos, uma para a segunda média e outra para a terceira. Depois eu vou fazer a mesma coisa pelo posto Golf lá do centro de Niterói, que eu mostrei no vídeo anterior. Olha que bacana! É, testezinho básico de vídeo. Essa é a outra trança aqui dessa porra. A Lagoa está na hora do almoço, só uma hora da tarde. É, sem Niterói, tem uma hora aqui que ele esteja livre. Ah, tem sim! Depois das oito da noite o trança já melhora. Eu vou ver até se consigo gravar de noite, ver se a imagem da câmera fica boa. Amarelo não é vermelho? Foda-se, eu passo. Então, eu vou tentar fazer o vídeo à noite, para ver como que fica. Vamos ver se fica legal. Se não ficar legal, vocês não vão ver, é porque eu não postei mesmo aqui. As câmeras de ação, pelo menos todas as que eu pesquisei, a filmagem só fica boa com muita luz. Ou seja, tem que estar de dia, ou você anda igual um disco voador, né? Então, por isso que você geralmente vê vídeos diurnos e não noturnos. Mas já tem algumas câmeras aí que já filmam melhor de noite. Então, aqui é a região de Niterói, vou pegar o retorno para já voltar para casa. Aqui o trânsito é complicado, tem que tomar muito cuidado. Então, aqui é o trânsito. Aqui é o trânsito de Piratininga. Aqui também é uma... Ih, caraca. O cara está com o pneu todo zoado e não deve ter visto. O seu pneu traseiro. Pneu traseiro lá atrás está estourado. Valeu, meu. Pô, o rapaz com o pneu ferrado ali da carretinha, vocês viram? Pô, eu tenho que avisar, né, cara? Isso aí pode causar um acidente e a pessoa não está nem sabendo o motivo. Eu já estou aqui voltando, fiz o retorno. A gente vai passar pela rota antiga que eu falei que era para a rota, para vir aqui para a região oceônica. Eu estou fazendo o caminho como se estivesse voltando para o centro. Então, logicamente, o outro lado é o caminho de quem vem do centro para cá, né? Não precisa ser muito esperto para entender isso. Então, eu estou fazendo o caminho para casa, porque eu moro perto da região oceônica. Eu moro lá na região oceônica. Mas daqui eu consigo ir para o centro também. E também voltar para aquela área que eu vim de regiões lá de São Francisco, Caraíche e Arietos que eu acho que passou anteriormente. Daqui um pouquinho eu estou chegando em casa. Mais um sinal fechado. Mais um sinal fechado.